O trânsito tira muito motorista do sério, não é? O pavio curto na direção às vezes acaba em briga ou até mesmo em morte. Nós conversamos com um especialista que dá dicas para você não perder a cabeça no congestionamento das grandes cidades, como por exemplo, São Paulo. Veja. Basta encostar no volante do carro diante de um engarrafamento que alguns motoristas parecem que se transformam. Às vezes o cara está com um carro aí potente e acha que é melhor que a gente, que tem um carro mil ou tem dinheiro, acha que pode, tem poder. Muitos perdem a cabeça com a rotina nas ruas das grandes cidades. O problema são as reações explosivas, perigosas até, os excessos que quase nunca terminam bem. Está desde as 12h30 da manhã na rua, vai fazer uma entrega, alguma coisa, demora duas, três horas para fazer entrega. É isso daí que a gente está vendo, né? Dá para manter a calma e a paciência? A gente tenta, né? Vai levando, né? Tenta, né? Junta todas as coisas. A pós-educação é ignorância. Acaba sendo violento o trânsito também? Muito, muito. Um homem agarrado no capô de um veículo é arrastado pelas ruas. A cena aconteceu após uma briga de trânsito em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, uma empresária se envolveu em uma discussão no centro da cidade. Depois foi embora para casa. Só que foi seguida pela outra motorista. Quando desceu em frente ao condomínio onde morava, a discussão foi retomada. A mulher tinha uma faca e atingiu a empresária, que acabou morrendo. A agressora estava com uma criança no carro e fugiu em seguida. O trânsito tem mesmo esse potencial de elevar a sensação de estresse. E um dos motivos para isso é aquela impressão que temos de que estamos desperdiçando um tempo muito precioso parados no meio de outros carros que também não andam. Outro fator que pesa bastante e afeta o lado emocional é a impotência. O que quer dizer, na prática, é não ter para onde sair sem escapatória para uma situação como essa daqui. Mas na realidade, o que causa tudo isso não são apenas o acelerar e o parar dos carros ou os faróis vermelhos pelo caminho. Esta psicóloga explica que o problema nas ruas são apenas gatilhos. E vira justificativa. Ah, foi por conta do trânsito. Mas às vezes não é. Às vezes o problema foi a discussão que teve em casa. O trabalho que teve algo que você não conseguiu entregar, que não deu certo. E aí você leva para o trânsito. Leva para o outro a responsabilidade que não é dele. Difícil também é reconhecermos que saímos pelas ruas carregando outros problemas. Entre as consequências, reações no organismo só de imaginar carros parados logo à frente. Muito estresse, dor de cabeça, muito nervoso mesmo. Você vai enfrentar uma fila como hoje aqui e já... Nossa, já fica estressada. É preciso levar em consideração a frequência com que sentimos esse estresse e a intensidade para evitar discussões à toa por pequenas coisas. Isso está acontecendo todos os dias, né? Ou pelo menos três a quatro vezes na semana. Então eu tenho que imaginar isso. Então todos os dias eu estou ficando muito estressado, muito nervoso, não quero dar passagem, não quero pegar o trânsito, estou sempre fechando alguém. O outro é a intensidade. Eu baixo o vidro todos os dias para xingar alguém ou para brigar com alguém, ou até para ir em uma disputa no trânsito, né? Sair acelerando e correr atrás para xingar o outro que já passou e ligar lá na frente. O Jefferson é vendedor e passa o dia inteirinho nas ruas, em meio ao trânsito. São 27 anos nessa rotina. E ele não esconde que já foi cabeça quente. Eu não me colocava no lugar da pessoa. Eu via, principalmente se eu tivesse certo, eu já queria, reclamava, buzinava, né? Que no caso isso aí poderia até atrapalhar mais ainda a pessoa, né? Buzinando ou reclamando. Percebeu a necessidade de uma mudança no comportamento. Pensando na própria saúde, agora é música calma e direção tranquila. Então eu procuro me colocar no lugar do outro motorista. De repente ele está com algum problema ali, ou no carro, Ou problema de saúde com alguém da família, problema no trabalho. E essa é uma das orientações da especialista. Empenho para enxergar neste mar de carros apenas uma etapa do nosso dia. Das mais cansativas, é verdade. Vale também investir em atividades físicas para rebater o desgaste causado pelo trânsito. Uma yoga, atividade física, uma luta, para você ter outros momentos de descarregar a intensidade, o estresse do dia a dia.